Vocês devem tá perguntando Quem é esse cabeludo na minha tela? Sou aquela raposa preta Por favor Pare de inscrever nesse canal, sério Eu tô com 177 Esqueci, mas no meu novo eu só tô com 105 Eu tô muito confuso Então, por que eu tô nessa tela? Por que eu tô postando em 2022? Quando a última vez que eu postei foi em 2020 Então É porque Eu não faço mais vídeo aqui Vai escrever no outro lado Tá na descrição, tá bem na minha pele Tá naquele card ali, meu amigo Então Só vai Escrever naquele E por favor Eu só falo inglês lá Então É E por favor Pare de inscrever nesse caramba Tchau Então, vamos lá.